Salve pessoal, o Slack Jeff seja muito bem-vindo a esse canal Esse vídeo aqui é um vídeo diferente, primeiramente eu me mudei, já vou falar sobre isso Não é um vídeo direcionado totalmente para a tecnologia Mas creio que envolve um pouco de saúde mental, entre outras coisas Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, o que aconteceu comigo também Uma coisa muito ruim, complicada e creio que muitas pessoas tem isso também Então já falamos sobre isso logo logo E também falar sobre o meu pacote de cursos mais o brinde de arte Linux Vou deixar a promoção R$29,90 esse mês todo Então se você quiser adquirir, está o link aí na descrição e dê uma olhada Falta roçar ainda aqui Então galera, a gente mudou de casa Vim para uma área mais rural aqui Só galinha, passarinho Vou botar algumas coisas ainda, plantar Tem uma área bem rural, zona aqui que estou curtindo para caramba Bastante terreno aqui Já vim até para dar uma mostrada para vocês Tem uma área bem rural, bem bacana Vou fazer um vídeo Deixa eu ver, eu acho que agora é no dia 25, Natal Na virada, que eu sempre faço uma live Faço mostrando a casa, a casa nova, uma casa bem grande Vai ser bem legal Mas beleza pessoal Vamos começar falando o que rolou, o que aconteceu comigo O vídeo, como eu falei, vai ser um pouco longo Mas creio que todo mundo aqui da nossa área Programador e mexe com computação Tem que ficar ligado Ficar ligado na saúde mental Bom pessoal Sempre quando eu era mais novo Quando eu fui mais novo, obviamente Eu acabei que tinha Tinha uns problemas com ele Tipo assim, eu era uma pessoa muito ansiosa Uma criança muito ansiosa Então nas festinhas Sei lá, para ir em um parquinho Vou sentar um pouquinho Para ir em um parquinho De diversão, por exemplo, na escola Sei lá, passeio na escola Eu meio que Ficava muito ansioso alguns dias Bastante dias, na verdade, ansioso Então eu não dormia direito Faltava um pouco o ar Uns negócios muito loucos Só que assim, na minha época Quando eu era criança Muito tempo, faz um tempo já Não tinha essa história, né galera Como assim não tinha essa história, Jeff? Tipo, a depressão, por exemplo, não existia O pessoal achava que era gente Sei lá, que tinha algum problema Mas não existia esse negócio de depressão Era falta de fazer alguma coisa Né? Então aconteceu esse negócio comigo aí De ansiedade Agora eu é um pouco mais velho Eu tive uma crise muito forte Que eu não sabia até então o que era Uma crise muito forte de madrugada Ar, falta de ar Coração muito acelerado Sessão de morte Esse negócio é muito louco E aí eu resolvi ir pro hospital Sober o que tava acontecendo Eu disse, pronto, tô morrendo Eu tava muito tempo sem dormir Tipo assim, eu dormia muito pouco Eu dormia cerca de Quatro horas por noite, mais ou menos Umas quatro horinhas por noite Então por dormir muito pouco Eu tava entrando em neurose, galera Eu dormi duas horas Eu dormi duas horas, três horas da manhã Pra acordar seis e meia Pra levar as crianças pro colégio Então acabou que Foi virando uma bola de neve Foi um ano mais ou menos assim Depois que eu mudei pra De Curitiba Que eu voltei Saí de Curitiba Vim pra outra cidade aqui Então começou a dar esses problemas aí De insônia principalmente E rolou isso aí No hospital A enfermeira Ela me assustou bastante Eu falei muito bem Que eu tava assim Em crise e tal Coração acelerado E ela falou pra mim assim Não, se tu não melhorar A gente vai botar tu pro internado O negócio meio louco assim Me assustou bem mais Obviamente Enfim, me liberaram Fui pra casa Cheguei em casa Ela Outro dia acordei Fui dormindo e acordei Tava ruim de volta Uma angústia Um negócio muito louco Então fui pro posto de saúde Chegou no posto de saúde E falaram Não, tem crise de pânico Ansiedade, pânico Tudo junto E aí eu comecei o tratamento Uns dois meses atrás E aí que Veio o B.O. Resolvi dar umas férias Tava com uma grana Resolvi pegar essa grana Ah, vou pra praia Ficar uma semana na praia Lá naquele feriado Que teve numa terça Então eu saí na quinta Não, numa quarta eu saí E fui pra praia, cara Aluguei uma casa Beira-mar assim Bonitona Beira-marzona assim mesmo E cheguei lá Galera, eu não aproveitei Simplesmente tava triste Ruim pra caramba E não aproveitei nada Simplesmente nada Peguei praia Fui pra praia Mas não aproveitei muita coisa Voltando pra casa Eu fui de volta No médico Eles me deram uma Uma medicação um pouco mais forte E agora tá melhorando Faz dois meses Tanto que eu não pronunciei antes Mas foi horrível mesmo assim Galera Porque eu sentava no computador Eu ficava ansioso de estar sentado Não conseguia ler E sempre ansioso Muito ansioso Então Aí eu comecei também Tratamento com psicólogo E agora a gente tá melhorando Não estamos 100% ainda Mas Tá bem melhor Fiz também eletrocardiograma Eletrograma Fiz tudo, cara E tá tudo bom Tudo certinho E Eu não durei tanto naquela esteira Quem fez Sabe o que eu tô falando Durei uns 8 minutos Mas tá tudo certo Falta um pouco de preparo Já fui atleta Uma época da minha vida aí Mas falta ainda preparo físico De novo, né Pra mim ficar 100% Isso o cardiologista falou E etc Tá tudo certo Tudo bom É coisa da cabeça mesmo, né Então é isso, cara Eu fui Falei com bastante pessoas No meu grupo, principalmente Muitas pessoas Acabam tendo Têm a mesma coisa que eu Crise de pânico Ansiedade Então existe É realidade E pode se tornar outras coisas Entendeu Então a dica que eu dou pra galera é Vá atrás de ajuda, cara Porque realmente ela afeta O dinheiro Eu sei que tu não tá atrás de dinheiro Isso é normal acontecer O dinheiro faz parte da vida Da rotina Se tu não tem dinheiro Tu não Eu sempre falei isso em vídeo Se não tem dinheiro Tu não toma água Tu não vive Não tem luz Não tem nada Mas o tratamento Faz parte Faz parte total Então eu indico vocês Procurar ajuda Pra conseguir Continuar a fazer as coisas De vocês Eu tive que buscar ajuda Porque Como eu falei No computador Tava inviável ficar Não dava mais pra ficar Então eu tive que parar Até um pouco As minhas aulas Meus cursos que eu tava fazendo Pra conseguir melhorar aí Pra ficar 100% Etc Mas eu tô chegando lá Logo logo a gente chega aí Então é isso pessoal Fazendo esse vlog Só pra relatar Eu acho que Depressão Essas coisas aí Fazem parte Principalmente da nossa área Porque É uma área que é mais solitária A programação Uma área que a pessoa Pensa bastante E fica mais na dela Então É isso que eu queria relatar Se você tem um relato aí Bota aí embaixo Comentário Ser bem bacana E a gente Trocar uma ideia Legal aqui ó Pezinho De limão Os bichinhos Mordendo pra caramba Legal né E eu vim pra cá A gente trocou a casa Etc Adquiriu essa casa Porque Eu gosto disso Eu gosto de silêncio De paz Tomar leite De vaca Direto da fonte Criar uns animais Isso é bem legal né Onde eu morava Era muito bom também Mas Faltavam algumas coisas Tipo Era um pouco sufocante Mas agora Tô na paz aqui É isso pessoal Não se esquece de se inscrever no canal Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau